A Emater Pará, através do escritório local de Nova Epichuna, promoveu uma oficina com o tema Boas Práticas na Criação de Galinhas e Frangos Caipiras, Manejos Preliminares. A oficina aconteceu no Quintal Agroecológico do projeto de assentamento Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e contou com a participação de 56 pessoas, entre agricultores, técnicos e representantes de órgãos públicos. Um fator que chamou a atenção nessa oficina é que a Emater orientou os assentados a trabalharem de acordo com as condições materiais de produção que eles têm, como explicou o engenheiro Genival Reis, responsável por ministrar a oficina. Na agricultura familiar, algumas coisas a gente se depara com várias situações. No caso, quando chega com os pintinhos, jovem, não se coloca próximo dos animais adultos. Mas na agricultura familiar, a gente se depara com essa situação, que os recursos são poucos e a gente tem que improvisar muitas vezes. É o que nós vamos fazer aqui. Então, aqui já existia um lote anterior à chegada desses pintinhos. Então, a ideia é retirar todo o material pesado para fazer a compostagem com essa cama de galinheiro e logo em seguida a gente retira com a vassoura, retira mais ainda o material pesado, depois faz a higienização com fogo, né? Para controlar alguns insetos, controla algumas coisas indesejáveis e depois usa também o caldo. Fábio Henrique, representante local da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca, destacou que iniciativas como esta precisam ser feitas mais vezes, dada a sua importância. Muito obrigado por essa palestra e que possamos ter mais palestras nesse sentido, mais eventos voltados para o agricultor, tanto com teoria, mas principalmente com muita prática e com muita simplicidade, no caso aqui de ovos e carne de aves, como também de venda. Então, isso ficou muito bem fixado nas nossas cabeças e na cabeça do produtor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.